Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo. Hoje eu resolvi começar o vídeo aqui mesmo no meu cantelê, né, que é a minha varandinha, minha arinha de serviço, onde eu coloquei a mesa e as máquinas e vamos embora. Bom, hoje eu resolvi trazer pra vocês um porta-jaleco. Eu vou participar de uma feirinha no final do mês e tem que ter tudo coisinhas bem baratinhas, entendeu? Bem em conta, né? Então eu vou fazer umas pecinhas pra essa feira, vou pra ver se vai dar alguma coisa, porque eu participei de uma outra que não deu nada, pessoal, foi no centro da cidade, em plena pandemia, sei que esse povo é doido, mas não vende nada, nada vezes nada. Essa vai ser no shopping, junto com uma outra coisa lá. Então vamos ver o que vai dar, mas vamos lá, olha só. O porta-jaleco é esse aqui, ó. Tá vendo? Todo em plástico, cristal, viés e zíper, muito fácil, ó. Ó, pode também servir de saquinho maternidade, tá? Deixa eu levantar pra vocês verem. Saquinho maternidade, tá? Como pode também roupa pra creche. E eu coloquei, ó, essa fita aqui. É um pedaço de tecido, eu não tinha de uma cor só no lilás, aí fiz assim. Isso daqui é pra fazer isso daqui, ó. Às vezes a pessoa não tem muito espaço na bolsa pra colocar assim, aí faz isso aqui, ó. Ó, isso daqui tá sendo o diferencial que o pessoal tá gostando. Depois que eu coloquei essa cordinha pra menina que ela queria colocar na mochila, ó, agora todo mundo quer a cordinha. Olha só. Coloca dentro da bolsa. Tá vendo? Simplesinho, né? Ó, pode ser enrolado até dos dois lados. Ó, do outro lado. Ó, e não amassa, porque lógico que aqui tá de qualquer jeito, mas a pessoa vai fazer certinho, né? Então, olha só, não vai gastar muito. Então, vamos pro nosso material, tá? E pro nosso molde, que eu vou ensinar também a fazer o molde. Vou virar a câmera aqui, então. Olha só, meus amores, ó. Aqui tá o meu molde. Como que eu vou fazer esse molde aqui, ó? Tá dando pra todo mundo ver, ó? Vou chegar mais pra cá. Eu vou cortar um pedaço de papel no tamanho de 33, ó, 33, tá? De comprimento, por 28 de largura. Quando eu cortar, quando eu fizer, tiver essa medida, 33 por 28. Eu vou dobrar em quatro, ó. Tá vendo, ó? Eu dobrei em quatro, ó. E arredondeia a ponta, ó. Aí, depois que eu fiz isso, olha só. Como que eu fiz pra poder fazer o desenho? Eu medi daqui de cima, seis centímetros, ó. Dei o espaço do zíper, mais ou menos aqui, de dois centímetros do zíper. E daqui até aqui, 25. Vendo, ó? Daqui de baixo até o zíper, dá 25. Isso daqui pra poder a gente cortar os pedaços, tá? Ó, porque eu vou precisar, ó, de um plástico, que é as costas, de 33 por 28. Que é o tamanho de toda a minha peça, né? Vou precisar de um plástico de 28 por 6, que é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Vendo? 28 por 6. E vou precisar de um pedaço de 25, ó. De 25 por 28. Que é o meu tamanho aqui, ó. 28 por 25, né? Ó. 28 por 25. Meu pedaço de plástico, ó. 28 por 25. 28 por 25. Vou gastar um zíper de 28 e aproximadamente quase dois metros de viés. Então, ó, tá aqui já cortado. E eu não tinha anotado aqui um pedaço de tecido, ó. De 4 por 50. Tá? Tem que ter 50 centímetros de comprimento a minha fita, ó. Que ela tá dobrada por 4. Então, eu já tenho aqui meus pedaços, ó. Que eu já até alfinetei na pontinha. Ó. Um pedaço de 20... De... Um pedaço de 28 por 6. Um pedaço de 28 por 25. E o pedaço de... 33 por 28. Então, tá todos três pedaços aqui. E o meu zíper... Tá aqui de baixo. Ó. Eu já... Eu uso o zíper a metro, como eu já falei. Aí, tá aqui meu pedaço. Tá? Então, vamos lá pra máquina. Porque é bem rápido essa peça. Pra gente fazer... Olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer... Nós vamos pegar os dois plásticos menores. Aqui tá o meu... De 6 por 28. E o de 25 por 28. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar o viés... Nas duas partes... Ó. Nas duas partes do 28. Tá? Vamos passar no de 6. Aí, na parte do 28. Ih, quebrou a agulha. Pera aí. Já troquei. Vamos lá, então. A gente vai passar... O viés na parte... Primeiro, no de 6 por 28. Na parte do 28. Tá? Na parte do 28. Vou cortar o vídeo, não. Porque rapidinho passa. Só pra vocês verem. Aí, passei o viés na parte do... Ó. 6 por 28. Agora, eu vou passar... No plástico de 28 por 25. Na parte do 28. Ó. Agora, ó. Tá todas as duas partes. Passado o viés. Tá vendo? Todas as duas partes. Parte do 6. E a parte do 25. Vou chegar o telefone e baixar mais um pouquinho. Ai. Acho que agora vai dar pra ver melhor. Agora, eu vou passar... Pegar o zíper. E vou colocar o zíper... Aqui, ó. Entre eles dois, ó. Ó. Vendo? Vou colocar meu calcador de zíper. Mas, quem não tem, não tem problema. Dá pra colocar com o outro. Que eu já coloquei. Já expliquei. Mas, eu me sinto melhor... Fazendo com esse. Aí, vou passar o... Colocar o zíper, ó. Tá? Colocar de um lado. Pra vocês verem. Ó. Olha só. Coloquei o zíper, ó. Na parte do 6 por 28. Agora, eu vou colocar... Juntinho aqui, ó. Vendo? Aí, eu vou colocar esse lado. E já volto pra mostrar a vocês. Então, ó. Eu já preguei o zíper, ó. Vendo? Ó. Ui, tá dando foco. Não tá não, eu acho. Ah, deu. Peguei o zíper. E vou separar essa parte. E agora, a gente vai fazer... O... Amor de Jesus. A nossa corda. Como que eu vou fazer? Ó. Vou dobrar. Igual um viés. Dobro aqui. Dobro aqui. As duas pontas. E dobro ao meio, ó. Vou bater uma costura aqui. É bem um viés mesmo. Não precisa ser tão larga a cordinha, não. Esse pedaço de tecido, eu tô até aproveitando. Porque eu não tenho nada verde. Aqui, tá vendo? Então, eu vou bater uma costura. E já mostro pra vocês. Lembrando, pessoal. Que em uma das pontas, tem que ter o acabamento, tá? Tem que virar, ó. Assim também. Tá, ó. Pra dentro. Porque o acabamento da ponta, ó. Deixa eu mostrar no outro aqui pra vocês, ó. Ó. Ela tem que ter o acabamentozinho. Pra não desfiar. Então, eu vou fazer o acabamento ali. Ó. Já fiz todo o viés, tá vendo? Né? A nossa cordinha. Hum. Dei o acabamentinho na ponta. Caramba, não foca. Ó. Tá aqui. Então, agora nós vamos lá pra mesa. Pra poder a gente... A gente montar a nossa peça, então. Vamos lá? Olha só. Aqui tá a nossa parte, né? Que a gente colocou o zíper. Aqui é a nossa costa. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos juntar, ó. Ponta com ponta. Vai ser meio difícil de ver por causa do plástico, ó. Juntei ponta com ponta. Vamos juntar as quatro pontas. Podemos colocar um alfinete bem na ponta, que não tem problema. Porque é onde vai passar nosso viés, ó. Vou juntar as pontas. Ó. Gente, agora eu vi. Tinha me perdido. Aqui, ó. Vou botar aqui também, ó. Já posso ir prendendo as minhas laterais, ó. Que não tem problema. Vou alfinetar tudo certinho. Só não posso colocar, pessoal, alfinete no meio, tá? Porque senão estraga o meu plástico, ó. Colocar alfinete em toda a minha lateral. Na hora que eu acabar de alfinetar, eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Olha só. Eu alfinetei todos os lados, ó. Alfinetei na ponta, mesmo que aqui vai ser cortado. Porque a gente vai arredondar. Mas eu fiz isso pra vocês verem que tá todo alfinetado, ó. Vendo? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai refilar. Quem quiser, pode pegar o molde que já fez. Colocar em cima, ó. Vendo, ó. E cortar. Quem não quiser, é só refilar mesmo. Eu vou refilar e já trago pra vocês verem. Olha só, meus amores. Já refilei tudo. E também já arredondei as laterais, ó. Então, tá prontinho. Só pra gente passar o viés em volta. Mas antes, a gente tem que colocar a nossa cordinha. Como que a gente vai colocar a nossa cordinha? Nós vamos colocar na parte superior das costas, ó. Nas minhas costas. Vamos dobrar o meio, ó. Vamos dobrar o meio. Achou o meio aqui da parte superior, ó. Nós vamos colocar a cordinha. Ó. Eu vou colocar um alfinete aqui. Porque eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui de segurança. Porque eu acho que só a costurinha do viés vai ser pouca. Então, eu vou lá e vou passar uma costurinha de segurança aqui e já venho pra mostrar. Aqui, meus amores. É só costurinha de segurança mesmo. Até virei um pouquinho pro outro lado, ó. Ai, que não foca. Bom. Virei um pouquinho pro outro lado. Agora foi. Porque na hora que eu passar o viés, ó. Não vai dar nem pra ver, ó. E vai ficar mais seguro, ó. Tá vendo? Então, vamos lá pra gente passar o viés todo em volta pra gente terminar a nossa peça. Como aqui não tem ponta, né? Porque a gente sempre começa pela ponta e as pontas são todas arredondadas. Eu vou começar no meio, ó. Mas na parte de baixo, tá vendo? O fecho tá aqui, o zíper tá aqui. Eu vou começar na parte de baixo, que aí depois meu acabamento fica aqui na parte de baixo. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa peça? Eu vou começar na parte de baixo. Eu vou começar na parte de baixo. Olha só, meus amores. Nossa peça prontinha, ó. Acabamentinho, ó. Vendo? Terminei aqui, ó. Nossa cordinha. Ó. Agora, ó. É só... Ó. Vou colocar aqui dentro pra gente ver como que ficou. Olha só. Serve pra várias coisas. Como eu já falei, saquinho maternidade. Tá, pessoal? Porta jaleco, porta opa, porta túnica, roupa pra levar pra creche, pra escola, que tem criança que leva. Olha só. Ó. Poderia ser uma cordinha mais grossa e bater o botão? Sim. Mas aqui a pessoa tem a disponibilidade de puxar o quanto quer, né? Ó. Olha lá. Pronto. Bota dentro da bolsa e tá arrumado. Tá vendo? Dá pra fazer várias coisas. Olha só que legal. Gente, quando vai viajar também, colocar as mudas já de roupa, vou ficar três dias. Então, coloco, faço... Vou fazer três, né? Três dias. Roupa suja e limpa. Aí, tira a roupa, já tá com a muda pronta aqui, sem precisar levar muita coisa. Viu? Gostaram? Olha só que legal. Né? Então, nossa peça, não falei com vocês, que era bem rapidinho. Tranquilo. Olha só. Ó. Pode ser feito de tecido também, ou pode ser feito de tecido revestido com o plástico. Quem quer que fica mais, né, resistente. Mas é uma ótima opção aí, tá vendo, pessoal? Gostaram? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da pecinha, né? Um videozinho rápido. Tô conseguindo, tô conseguindo rastar a cadeira. Hoje até que eu tô bem. Eu espero que vocês gostaram. A gente vai fazer outras coisinhas também, tá? Mais facinhos no decorrer da semana, né? E vai postando aí. Bom, o nosso versículo que eu escolhi hoje, eu escolhi Provérbios 21, 31. que diz assim, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. As vezes a gente tá passando por um problema, a gente prepara tudo e matuta na cabeça, e faz e acontece, e tenta resolver, e se esquece que é do Senhor que vem a vitória. É do Senhor que vem todas as coisas. A gente tem que colocar todas as nossas coisas, todos os nossos problemas, o nosso dia a dia, as nossas felicidades, as nossas estesas nas mãos do Senhor. Porque é só dEle que vem a nossa vitória. Às vezes, pra gente, a gente tá passando por um tormento, mas a gente não vê a nossa vitória ali na frente, porque a gente olha com olhos humanos, não olha com o olho do coração. Eu tô olhando aqui pro lado, porque é a mora que tá fazendo bagunça aqui. Se a gente olhar com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito Santo, a gente vai ver que é só uma provação, que logo vai passar. Então, meus amores, ó, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, tá, de compartilhar com as amigas, de dar o like, vai lá dar o like, né, curtam o canal, curtam o vídeo, compartilhem o canal, se inscrevam, dá uma ajudinha aí, tá? Posta nos grupos de vocês, compartilha lá. Meus amores, ó, fica com Deus, um beijão no coração, até o próximo vídeo, que o Pai do Céu abençoe todos vocês. Beijo, fica com Deus.